Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. E eu sou a Luana. E esse é o nosso canal, Jonin React. E galera, lançou o som novo do Flash Beats. Rap moldados pelo ódio, Sasuke Obito e Gara, produção Hunter. Então, sem mais enrolação, bora ver como é que tá esse som. E antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, porque já deveria estar se inscrevendo, né? E ativar o sininho. Quero ver Speed Flow, tá? Já vou avisando. Sempre tem. É bom que tenha. Já começou com esse vídeo. É, então. É bom. É bom. É bom. Sim. Nossa. Música Eita! Música Traba! Música Flash Beats, mano! Música Acabou! E bom, galera, esse foi o rap do Flash Beats moldado pelo ódio Sasuke, Gaara e Obito. E, mano, eu achei sensacional. Eu acho muito louco, mano, quando os caras conseguem fazer uma letra que consegue encaixar três personagens numa letra assim, trocando de um personagem pro outro de uma forma incrível, mano. Que você nem percebe que você vai ver que já tá no outro personagem. Eu tava percebendo isso. Eu, Oxi, já tá falando do Gaara. Oxi, já tá no... Já tá no Obito, já tá no Sasuke, já tá no Gaara. E o Flash fez isso com muita perfeição, achei muito da hora, mano. Sem falar do Speed Flow, né, que ele sempre manda e dessa vez não foi diferente, mandou e ficou insano demais. Sempre tem que ter, né, velho? Flash Beats tem que ter o Flash Flow. Ai, que da hora. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de dar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. E seguir a gente no Instagram, tá aqui na tela, hein? Não esquece, corre lá. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!